É isso aí pessoal, Rua da Constituição, no bairro da Vila Matias. Aqui a gente percebe, você que tem acompanhado aí as minhas vindas aqui na Rua da Constituição, desde o antes, durante as obras aqui, a gente já percebe que a pista já está liberada para os carros. Aqui temos a Unisantos, Universidade Católica de Santos, o campus Dom Idilho. E aqui temos a estação do VLT, sendo aí já, tendo uma carinha de estação, né? Provavelmente aqui vai ser uma entrada. A estação, ela tem um layout que lembra a estação dos VLTs da Baixada, da estação Unimes, Conselheiro Nebias Unimes. É uma estação que não tem aquela cobertura curva, porque ela é uma estação, vamos dizer assim, de um lado só. Então, a gente tem aí uma noção de como vai ser esta estação aqui. que fique a estação Universidades 2, porque a estação Universidades 1 é ali na Rua Campos Melo. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como vai ser a estação. Vamos chegar aqui pertinho, tomando cuidado para não tomar nenhum tombo, né? E aí a gente já percebe aí o jeitão da estação da linha 2. No caso aqui, onde nós estamos, a linha 2 no sentido, indo para a linha 1. Ou seja, os VLTs que vierem do centro da cidade, vão passar aqui, vão parar aqui, ou pegar passageiros, e vai seguir em direção à linha 1. A se encontrar com a linha 1 ali na rua, na Geneleva Francisco Cricerio, justamente pertinho ali da estação Universidades, ali na estação Unimes, Conselheiro Nebias Unimes. Aqui, então, a gente já percebe a via liberada ao tráfego, que já é, como eu falo sempre, um alívio, né? Para as pessoas, especialmente para quem trabalha e para quem mora por aqui também, né? Que já percebe aí uma tranquilidade maior em parte da Rua da Constituição. Então, um pedaço aqui foi liberado, pelo menos para quem quer acessar ali a Rua Almeida Moraes, já vai poder vir pela Constituição direto aqui. Aqui a gente já percebe aqui também o trânsito liberado, então até ali, provavelmente até a Rua Almeida Moraes. Dali em adiante, o trânsito segue aí interditado. Valeu, é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta, você que sempre participa, corrige, dá informações, complementa. Isso é muito legal aí, mais uma vez. E aqui, para finalizar, a antiga sede da Aleonesa, que era uma fábrica de conservas de banana, muito conhecida, na cidade de Santos aí, que era exatamente esse prédio aqui. Valeu, é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.